Hora do recado do telespectador no WhatsApp, em Chutelão, boa tarde, Nico! Hoje só tem que agradecer, minha amada filha volta pra casa depois de alguns dias no hospital, dona Edma Werneck, beijo pra senhora, mamãe do Carlos Henrique, mamãe do Lorival, mamãe da Dani, nossa produtora, um grande abraço pra você e todos da equipe do Beijá, Dani, lindona, já tá em casa, Lamonia, graças a Deus, né, Dani? Recuperada! Põe buzina, Gabigol, nós estamos esperando você de volta aqui, Dani. No dia que ela voltar, se ela avisar, antes a gente vai comprar salgadinho pra fazer uma festa. É, ué, a volta dela vai ser celebrada. É, o Albuquerque Júnior falou que vai comprar, sem salgadinho. Nunca vi o dinheiro desse homem, deve ser que dessa vez vai sair. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pro meu querido marido, André Cabelinho. Ele é caminhoneiro e sempre que está em casa, a gente almoça vendo o Beijé, um abraço de chocolate. Tamires, um beijo pro Cabelinho, tamo junto. Fala pra ele que eu sou do GNV, hein? Grupo Ninjas Valadarense. Sou estradeiro também, Lamonia. Aqui pilota também, hein, fi? Boa tarde, Nico, você é um cara sensacional. Sou Elon, do bairro Bethânia e Patinga. Pode ser Elon também, né? É. Quero mandar um beijo pra minha querida esposa Andrelane e um abraço pros meus filhos Everton e Evelyn. Bem como os meus irmãos de Lagoinha e Patinga. Um beijo, obrigado pelo carinho e deferência aí à nossa pessoa, ao nosso trabalho. Tamo junto! Em breve a gente vai se encontrar na Bethânia aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô bem? Nico, manda um abraço aí pro meu esposo, Adriano. O Adriano tá na sua frente aqui, Lamonia, onde é que tá? Hein? Que sofrimento, hein? Seu programa é nota mil! Que Deus continue abençoando você. Paulinha, tá flutuando, hein? É, Paulinha, seu esposo tá num sofrimento, hein? E não olhou pra foto, não. É jogador caro, olha lá. Olha pro outro lado. São vários fotógrafos. É, uai. Boa tarde, Nico. Sou Leia de Pedra Azul. Gosto muito de assistir esse jornal. Oi, Leia. Obrigado por sua audiência. Manda alô pra galera de Pedra Azul. Seu programa é nota mil! Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia! Sou de Teoflotone, bairro Vila Betel. Manda um abraço pra toda a minha família. Que Deus te abençoe. Você é nota mil! Aí, ó. Todos os dias estamos aqui ligados no Balanço Geral. Sou a Maria Teodora. Um beijo pra vocês aí no bairro Vila Betel. Vamos mandar um balanço pro Vila Betel lá, ó? Balança Vila Betel. Aí, ó. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Mande beijos pra minha mãe Aparecida. Adoramos o seu programa. Dona Aparecida. Beijo. Você anota mil! Sou o Lucimai. Moro em Galiléia, Minas Gerais. Um beijo pra Galiléia, querida. Próxima! Boa tarde, Nico. Gosto muito de assistir o Balanço Geral. Moro no bairro Figueira. Aqui é a Ludmila. Ludmila. Nico, no sábado a minha filha Thalita fez 15 anos. Ah, ela na foto aí, ó. Ela é uma benção na minha vida, graças a Deus. Um abração pra você e toda a equipe. Deus te abençoe. E que ela continue lindona, a Thalita aí. Um beijo pra ela. Um beijo pra você, Ludmila. Todos aí no bairro Figueira. Próxima! Boa tarde, Nico. É o Celinho de Itaflottoni. Fala, Celinho! Bairro Bela Vista. Ligo no jornal todos os dias. É bom demais. Você anima o jornal. Mande um alô pra minha esposa, Vanessa. A Vanessa e o Celinho aí. O Bela Vista é lá onde o Vitor mora? É, não é? Acho que sim. Acho que ele é vizinho do Vitor. Cui! Um beijo pra esse casal lindo. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um alô pra galera de Medina. Alô, galera de Medina! Tamo junto, ó. Aline, Daniela, Vitória, Emanuela e Luiara. Todo mundo aqui no telão do BG. É ali o que mandou. Olá, Nico. Tudo bem? Tô bem, tô joia. Boa tarde. Meu nome é Lúcia Borges. Moro em Patinga e estou a passeio em Valadares. Ah, é? Seja bem-vinda. Gosto muito do seu programa. Você anota mil. Olha lá. Manda um abraço aos meus cunhados. Sônia e Gilson, pras minhas sobrinhas Gislane e Gisele. E também pros meus filhos Lucas e Suedir, que estão aqui comigo. E a todos vocês, um grande o quê que ela mandou? Um grande o quê? Hã? Um grande... Só Deus pra saber. Hã? É um abraço, é um beijo. É o quê que é esse grande aí, Jarão? E a todos vocês, um grande... Vocês decidem o quê que é. E o Cê mandou outra foto, que essa aí você não deixou aparecer o rosto dos meninos aqui não, hein? Hã? Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Célia. Oi, Célia. Tudo bem? Estamos ligados à programação aqui em Lagoa do Pau. Lagoa do Pau. Jaguaraçu. Lagoa do Pau. Nós temos que ir lá, hein, Jarão? Lá em Jaguaraçu. Lagoa do Pau. Eu vou lá. Parabéns pelo programa. Você anota mil. Manda um abraço pro meu marido, Mário. Alô, Mário. Nós vamos aparecer em Lagoa do Pau. Você tem que preparar um churrasco pra nós. É, é, você não prepara, não. Um beijo, Célia. Próxima! Daqui a pouquinho tem mais Lagoa do Pau. Foi a primeira vez que eu vi e recebi mensagem. Lagoa do Pau. Qualquer lugar pode mandar. Ah, mas eu moro em Lagoa do Pau. Pode mandar. Eu moro lá na Geórgia, Estados Unidos. Pode mandar. Em Framingham, qualquer lugar.